Desculpa, mas vais ter de perguntar. Então, é a primeira vez que vemos as perguntas, sabes disso? Com certeza. Com certeza. José Fidalgo, antigamente dizia-se que os modelos eram só um corpo bonito e davam maus a atores. Orgulha-te de seres dos poucos que ainda mantêm essa tradição? Não, e sim, sim, não. A pessoa demora um bocadinho, não é? Sim. Essa resposta só pode ser não, sim, não. Sim, não. Sim, 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 sim. Se é bom a olhar, é bom, é bom. Joana, este sou eu. Nem olhamos para ele, não é? José, tivemos aqui a reparar que os teus relacionamentos estão muito relacionados com o tema do mar, porque, repara, andaste com o Fernanda Marinho, depois com o Oceano Basílio. Quem será a próxima? A Marina Mota? A Marina Mota? Depois é Marina. Sim, olha, um beijo para a Marina Mota. Nunca se sabe, não é? Se quiseres namorar comigo um dia destes, vamos ver se a coisa dá. Pronto, aqui fica um comentário. Até porque ela é Marina e é a Mota, portanto tem tudo a hora, com a minha maioria de aula. Já está, veja as notícias amanhã. Marina, se quiseres dar uma volta de Mota comigo, eu estou disponível. Anda comigo, vários amigos. Com todo o respeito, como é natural. Ora, bom. José, eu já sei que não gostas que se fale do teu novo nariz, e por isso vamos evitar aqui a palavra nariz, se bem que seja estranho que as pessoas não possam meter o nariz no facto de tu teres metido um nariz, que te sobe logo a mostarda ao nariz. José Fidalgo, porquê é que me mexeste no teu nariz? Por questões de saúde eu tive que mexer, senão não respirava, senão morria, senão não trabalhava enquanto ator, senão não tinha voz, senão ficava afónico, como hoje em dia eu estou aí a resultado do nariz que tinha, não é? Não da curvatura, mas das várias curvaturas que ele tinha lá dentro que não eram visíveis. Era um nariz torto. Era um septo. E a consequência foi ter que mudar o nariz, e eu pensei duas vezes, claro que pensei, então as pessoas dizem, e eu sei, tenho noção, que poderia ter sido uma imagem de Markle, era uma imagem de Markle. Foi um nariz que te levou até a Mónica Bellucci, não é? Provavelmente foi, mas o que é que eu posso fazer? Vou ficar com a memória da Mónica Bellucci e sofrer para o resto da vida, ou vou continuar a trabalhar como ator e ser feliz, e respirar bem, e pronto, o nariz está direito, paciência. E quando te viste ao espelho, ficaste tão surpreendido como nós? Não gosto de, perdão, gosto de o ver. Ah, ou seja, mas quando te vês ao espelho não te parece um outro Zé Fidalgo? Não, isto está a ser um desafio incrível para mim, sabes? É como se eu tivesse, outra vez, 18 anos, mas com a maturidade dos 45, ou seja, como ator, eu estou a passar por uma fase em que as pessoas não querem apostar em mim, porque também não sabem o que é que vai sair daqui. Então eu tenho que reforçar aquilo que eu acredito que é o meu talento, que eu acho que tenho, para mostrar a realizadores, ensinadores, produtores, diretores de casting, que eu estou aqui, o Zé Fidalgo, que eu testo dizer na terceira pessoa, testo, mas eu enquanto ator estou aqui para trabalhar e sei que sou capaz de desempenhar as personagens que me propõem. E é um desafio enorme, eu estou a adorar. Eu lembro-me que com 17 anos fiz o meu primeiro showreel com um amigo meu, que era estagiário numa produtora, às três da manhã, fizemos o showreel com anúncios que tinha, com o clube Disney que fazia na altura, 19 anos, que fazia na altura. Então era muito entusiasmante, as pessoas não me conheciam, então eu sinceramente estou aqui dizendo, sou eu. É como se fosse isso outra vez, não é? É muito entusiasmante, e sinceramente é muito entusiasmante. Há aquelas mulheres que dizem, não sou só uma cara bonita, o Zé Fidalgo diz, eu não era apenas um nariz bonito, e não é, de fato. E tem um lindo, o resto também não vai nada mal. Espera aí, tem uma última pergunta. Ah é? Uma última. Ah, tens mais uma? José. Pensa bem, acabámos aqui de uma forma tão boa. Espera aí, se quer estragar. Quando ela põe esta cara é porque não vem lá nada de bom. Não estava à espera. É a primeira vez que eu estou a responder estas perguntas. É verdade, mesmo não gostando de gatos pretos, vou fazer esta pergunta. Claro que sim. Está solteiro? É para uma amiga. É para uma amiga. Que estupidez. Desculpa a minha colega, está bem. Desculpa. É que... A tua amiga que me liga pessoalmente, que depois responde. Está bem. Não vai dizer na casa. Está bem, está bem. Obrigada, José Fisal. Ligas-lhe a seguir, Ana. Ligas-lhe a seguir. Magnífico.